A erradicação de árvores de espécies quaresmeira na via de acesso de Oswaldo Cruz promete dar nova polêmica. No ano passado, a poda drástica de algumas delas, inclusive a retirada de outras, trouxe muita tristeza, principalmente para os mais saudosistas, já que as quaresmeiras ficavam floridas praticamente o ano inteiro. Mas a falta de conservação até o ano passado e também doenças comprometeram as plantas e a prefeitura avisou hoje que vai retirar todas as espécies. Veja. Porque as quaresmeiras, o que está acontecendo, o Guilherme acompanhou para nós, várias espécies estavam com doença, problema na saúde radicular, estavam secando. E com a proposta que ocorreu na gestão anterior de implantar as cicas e a doença existente, houve então nesse momento a erradicação das quaresmeiras em função da doença instalada e encontrada. Vai se concluir o plantio das cicas e no lado de acesso ao município vai ser plantado IP rosa e amarelo, onde nós vamos voltar a arborizar de forma nativa e frondosa o nosso município. Mas nesse momento a aparência de desertificação que ali está pela erradicação já está sendo tratada para recompor aquilo que se perdeu por doença e as demais espécies. Esse é o motivo, peço aí a atenção e a compreensão da população, porque o que nós queremos é uma cidade que atenda a todos os critérios ambientais e também que ela tenha uma arborização bonita. Então esse é o fato. Tá certo. Guilherme, o que atingiu as quaresmeiras que vocês tiveram que fazer a erradicação? Gil, foi uma doença radicular, além das secas de ramos e folhas, devido talvez até ao mal, à má condução desses últimos anos. A questão da roçagem também do tronco dela talvez afetou também, fazendo lesões, fazendo lesões no caule dela, onde acontece a entrada de doença. Tem algum tempo, Edmilson, que algum prazo que vocês acreditam que possa estar resolvido a questão? A erradicação já se deu. A limpa vai se dar até a semana que vem. E o plantio chega para a próxima semana a sica e as mudas de IP já estão disponibilizadas, Guilherme? Está sendo feito o orçamento, as cotações das mudas podem serem compradas. Eu acredito que em breve a gente já vai estar repondo essa parte arbórea. Obrigado, Edmilson.